Fala família, mais um Sepúlveda Responde, e a pergunta é do Joatã Kesley. Olá tio Chico, tudo bem? Me chamo Joatã, sou de Natal, Rio Grande do Norte, e acompanho seus vídeos há um tempo. Gostaria de compartilhar um impasse meu, e se possível, gostaria da sua opinião. Hoje tenho uma Teneré 250, 2016, há quase 3 anos, que me atende perfeitamente no dia a dia e considero boa para viagens também. Ando com garupa, baú e malas laterais. Porém, comecei a procurar uma moto com melhor desempenho para viagens mais longas, e que não deixe de me servir no dia a dia. Geralmente faço o trajeto casa-trabalho de 40 km diários, ou duas viagens de mais de 1.000 km ao ano, e umas 4 ou 5 viagens entre 400 e 600 km ao ano, planejando fazer viagens maiores também. Juntando o valor que acredito conseguir com a venda da minha moto, mais um valor que já venho juntando, tenho na faixa de 22.000, e se me esforçar um pouco, até 24. Olhando as opções de mercado que atualmente tenho, a CB500X 2015 como primeira opção, e a Versys X300 como segunda, embora não tenha concessionária aqui, e o mercado de peças seja bem escasso, tendo que ir para João Pessoa para encontrar. E, igualados na terceira opção, a XRE300 2020 e a Lander ABS. Também tinha pensado na BMW G310GS, porém o tanque de 11 litros, o consumo para uma moto monocilíndrica e o valor da manutenção me desanimaram. E ele fecha aqui da seguinte forma, o Joatã. E aí, nesse leque de possibilidades que mencionei acima, sei que você já tem experiência com quase todas elas, e gostaria de uma luz. Abraço ao seu fã, Joatã Oliveira. Joatã, um beijo, obrigado pela confiança e pelo carinho. Antes de responder o Joatã, por favor, vocês já sabem, né? Deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, todo aquele discurso e o script que vocês já sabem, faz isso, tá pessoal? Se vocês gostam aqui do meu conteúdo, já deixa logo o joinha antes de assistir o vídeo, e compartilhem esse vídeo nos seus grupos, tá? Eu vou pedir agora, vamos subir aí a quantidade de inscritos, vamos chegar aos 200 mil, vamos lá, tá demorando, vamos chegar aos 200 mil, e eu preciso da ajuda de vocês, seus lascados, né? Seus malacabados e as malacabadas aqui do canal da família. Então compartilhem, mostrem para seus amigos aí nos grupos, esses vídeos aqui e outros vídeos aqui do canal, tá bom? Me sigam lá no Instagram, promoções aí dos patrocinadores desse canal aqui, que é o pior canal do YouTube, todos os dias, tá bom? Joatã, seguinte cara, você vai se surpreender com a minha resposta. Antes de eu te dar a resposta final, fazer a grande surpresa, o plot twist dessa Joasta aqui, desse canal e deste vídeo, eu lhe digo, com 24 mil, você vai achar pouca coisa boa. Você acha coisa legal, mas pouca coisa boa. Você vai achar moto velha. Velha, o que que eu digo moto velha? Moto acima de 10 anos. Você vai achar moto até, ou moto quase com 10 anos, tá? Você vai achar moto 2014, por exemplo, boas motos que você acha aí 2014. A própria Transalp 700, você acha? G650GS. Eu tô falando de motos que você nem citou aqui, tá? Com 24 mil, você acha motos boas, que vão atender aí um esquema de viagem, mas não pro meio urbano tão econômico assim quanto você precisa. Quando a gente vai pra excelente CB500X 2015, eu já fico um pouco relutante, e aí é o limite de moto que eu começo a indicar. Eu citei as outras duas pra você entender que tem moto boa, mas velha. E aí, cara, quando vocês me perguntam no valor que vocês têm, 24 mil antes da... Gente, há um ano, há um ano, 2019, não, quase dois anos. Porque 2020 a gente já tava numa loucura, né? Há quase dois anos, com 26 mil, dava pra comprar uma CB500X praticamente com um ano de uso. 26 mil. Em 2020, antes dessa loucura toda, dava pra comprar com 26 mil reais uma CB500X 2018. Tranquilamente. Hoje, 24 mil reais, não dá pra você comprar muita coisa que não tenha mais de cinco anos de uso. E aí, pra mim, o limite de uma motocicleta usada, que você tenha o mínimo de dor de cabeça... O que é dor de cabeça? Toca a peça, fazer manutenção preventiva e gastar muito dinheiro. É de cinco anos. Então, quando você fala de uma CB500X 2015, tá no limite, cara. E eu não recomendo. Eu não tenho recomendado CB500X 2015. Eu sei que muitos de vocês que me perguntaram, compraram, já me mostraram fotos, disseram que a moto tá impecável, que não dá problema. Show! Mas não é regra. Também como não é regra o que eu estou dizendo. Mas, a gente tende a entender que, mecanicamente, uma moto com cinco anos já começa a apresentar desgaste. E aí, você tem a necessidade de trocar peças. E isso onera. Sempre que você compra uma moto usada, você vai gastar. O proprietário que tá vendendo e diz assim, a moto tá revisada, você não vai gastar nada. Sempre tem uma coisinha pra gastar. Pode ser mínima ou algo que o cara, o próprio vendedor, ele já diga, olha, não, tem que trocar isso, isso e aquilo. Mas quando você já compra a moto, você já tem que fazer o seguinte, trocar filtros de óleo e ar, trocar o óleo. Isso já é um gasto. Por mais que o vendedor, ele diga, não, tá toda trocada, tá toda revisada. Não confie. Pegou a moto, leva pro seu mecânico de confiança, troque filtros de ar e de óleo e troque o óleo. Faça isso, é regra. Então, já tem mais um custo quando você compra uma moto usada. Sempre tem que fazer isso, não confie. Por mais que o vendedor tenha boa fé, mas eu sempre faço isso, sempre fiz isso. Quando eu comprava a moto usada, eu levava na oficina e trocava tudo, tudo de básico, óleo e filtros. Sempre troquei. E aí pode ser que você tenha que trocar partilhas de freio, etc. E tomara que seja somente isso, porque quando você vai pra mais coisas, aí o bicho complica, cara, vai ficar mais caro ainda. Então, é um valor de 24 mil que pode subir aí mil, dois mil reais. Então, e aí eu já vou logo pulando aqui pra XRE 300 e a Lander ABS. E aí eu lhe digo, Jotan, eu acho que você tá sofrendo com ansiedade, cara. Eu vou ser bem sincero com você e eu vou dizer, não leve o coração não, como eu sempre digo aqui no canal, por que esse Fufu pegando fogo, essas formigas no Fufu? Por que essa agonia de vender e pular pra uma moto e zaz e essa agonia toda de se livrar de vender a sua excelente Teneré 250 2016, cara, nova. Uma moto nova, cara. Você tem três anos com a moto. A moto, e aí você mesmo no texto aqui, você diz, ela te atende perfeitamente no dia a dia e você considera boa pra viagem. Jotan, você, e pra que que você pegaria uma XRE 300 2020? Qual, qual a ideia? Tudo bem que a XRE, ela é melhor do que a Teneré e do que a Lander em relação a potência e torque. Show. E o conjunto ciclístico também. Mas qual o ponto? E aí você ainda vai pra uma Lander ABS. Você pode até me dizer assim, pô tio Chico, mas é ABS. É um ABS. Tá bom. Mas pra que, cara, agora, nesse momento pandêmico, pra quê? Eu acho, e aí é um achismo mesmo, tá, Jotan, que você tá ansioso, cabra. Eu acho que você tá ansioso. Como milhares de brasileiros que amam motos, assim como a gente, estão. Ficam pensando, queimando fosfato, olhando muito OLX e vendo muito vídeo de propaganda, e aí vocês ficam achando, eu preciso trocar minha moto, eu preciso trocar minha moto, eu preciso trocar minha moto, sendo que você acabou de dizer que ela te atende perfeitamente no dia a dia, ela te atende em viagens, você não vive fazendo viagens, suas viagens são esporádicas, pelo que você disse aqui. Quatro ou cinco viagens entre quatrocentos e seiscentos quilômetros ao ano. É esporádico. E uma ou duas viagens de mil quilômetros ao ano. Cara, você viaja muito pouco. Se você pensar, 365 dias ao ano, e essa quantidade de viagem é muito pouco, cara. É esporádico. Então você tem que pensar uma moto que te atenda no dia a dia. Gasolina tá quase seis reais, cara. Tá caro. Eu não sei nem onde você mora se já passou dos seis reais. Então é muito caro. Então você tem que ser, neste momento de crise, nesse momento pandêmico, a gente tá em crise, cara. Eu acho que você tem que pensar com a razão. E aí vamos chegar ao ponto, e aí você cita aqui a G310GS, que eu acho, de todas as monocilíndricas Trail, é a melhor. Tá? É a melhor. Eu tô falando de ciclística, de conjunto, é a melhor, cara. Inclusive assiste o vídeo que eu fiz, eu vou tentar colocar o card aí, o vídeo que eu fiz o test ride da G310GS, que eu dei troféu joinha, coloquei lá o troféu joinha, é melhor do que a XRE. Você já acha a XRE excelente na ciclística e no conjunto, a G310GS é melhor. E aí, quando você fala nesse tanque de 11 litros, que também é uma piada, mas ela é muito econômica, cara. Ela é a mais econômica de todas. A BMW conseguiu entregar uma moto muito econômica. Isso é comprovado, tá? A G310GS, ela é muito mais econômica do que a XRE, do que a Lander, e até mesmo do que a Teneré. E olha que ela tem mais potência e torque do que as outras. E nessa questão, ela entrega uma autonomia até boa, mas realmente, esse tanque de 11 litros é uma piada, mas a moto é excelente. E aí eu não tô nem falando preço de aquisição, preço de manutenção, que é mais caro de todas. Mas também não vejo necessidade pra quê, cara? Pra quê? A não ser que você tenha bala na agulha. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Você vai pegar uma G310GS, você vai botar mais quanto aí? Desses 24 mil que você já tem. Você não vai conseguir uma G310GS nesse preço de 24 mil. Você vai ter que botar mais dinheiro. E eu acho que não tem nem tão antiga assim. Eu acho, tá? Mas você vai ter um preço de manutenção mais alto. E aí acaba perdendo aí a ideia que você tem de economizar, cara. De economia. Então nesse vídeo aqui eu não serei emoção. Eu serei razão. Porque você tá falando de motos e você tá me demonstrando uma situação que você tá aprezando economia, custo-benefício. Não é o momento de você... E aí pra fechar o vídeo e colocar o ponto principal desse vídeo aqui, eu lhe digo, e esse é o plot twist, eu não vejo motivo nenhum de você vender a sua Teneré. Eu não entendo por que essa ansiedade sua. Pra quê, cara? Pra quê que você vai se desfazer da sua excelente moto? Tem trouxa pagando 18 mil nesta moto, cara. Tem trouxa pagando 18 mil reais nessa moto. Porque todo mundo sabe que é uma moto excelente. Tudo bem, ela não tem ABS. Eu acho a Lander ABS melhor. Pelo fato dela ter ABS. É isso aí, pessoal. Tem gente que acha, ah, como assim? Eu acho. ABS salva a vida. Mas, cara, se você já tem uma moto dessa, ela te atende bem nesses quesitos todos de viagem, mesmo devagar e sempre, e principalmente no meio urbano, porque a gente sabe que Teneré é excelente. E por isso o picolé de chuchu e a Marra tá perdendo mercado. Porque tirou uma moto excelente, quer dizer, tem a Lander, beleza, a Lander tá aí, mas poderia ter colocado uma outra Teneré no mercado pra poder continuar aí batendo com a XRE, porque, de certa forma, a Lander, ela não chega aí a bater com a XRE, porque a XRE, ela tem um conjunto melhor. A Lander, eu sempre indico pela robustez da moto. A Lander, ela é mais robusta, ela é mais durável. Mas vamos lá, a Teneré é excelente, cara. Você tem uma moto um pouco nova, 2016, já tá no limite aí pra você começar a ter problemas mais necessários aí de troca de peças e tal, mas uma moto que você já tem há três anos e atende. Você mesmo citou. Pra que trocar nesse momento? Pra que fazer esse gasto? Pra que? Porque, cara, essa movimentação de você vender uma moto pra comprar outra é uma movimentação financeira. Você vai ter que botar mais dinheiro. Você vai ter que gastar dinheiro quando você comprar uma moto. Seja uma moto usada, pelos motivos que eu citei anteriormente, porque você vai ter que fazer revisão, você vai ter que contratar um mecânico pra fazer uma pré-compra, pra poder avaliar. Se você quiser fazer uma boa compra, você vai gastar com todos esses insumos aí pra deixar a moto que você acabou de comprar, show, ok. Isso, se você não tiver aí algum outro problema de ter que trocar pastilho de freio, fazer manutenção de caixa de direção, sei lá, qualquer outra coisa que você tenha que trocar numa eventual situação de uma moto usada, que sempre ocorre. e se você comprar uma moto zero, primeiro, você vai ter que entrar numa fila porque não tá entregando moto agora, em pleno 2021 ainda tem atraso. Segundo, você vai ter que gastar porque é uma moto mais cara, você vai ter que complementar um valor muito maior ou entrar no financiamento, que é ruim, cara, no momento atual. E você vai ter que gastar com emplacamento, com impostos, etc. E seguro, todas as motos que você for comprar, você vai ter que pensar no seguro. E aí lembrou de seguro? Vocês sabem, vocês aqui tem desconto com a BNP Seguros, tá? Aqui na descrição do vídeo vocês encontram aí os contatos da BNP Seguros, que é a corretora que toma conta de todas as minhas motos e dá seguro pra vocês aqui do canal, tá? Desconto no seguro, não dá o seguro, mas dá desconto no seguro, é garantido, tá? O desconto é garantido, basta dizer pros meninos lá da BNP que vocês são inscritos. Então você tem que já contemplar o valor do seguro. Se você não tem seguro na sua teneré, meu filho, bota logo, tá? Não roda com moto sem seguro, não. E aí colocando tudo isso na panela, você acha que vale a pena, filho? É sério, você acha que vale a pena você fazer essa movimentação agora? Sendo que, se você for comprar uma moto usada, você não vai achar coisa boa e barata. Você vai achar coisa ruim e cara, eu lhe garanto. Por quê? Porque o mercado tá doido agora, em 2021, e não vai parar em 2021. Só vamos ter uma mudança nesse mercado de usadas em 2022, porque 2021 inteiro a gente vai ter o caos. Moto velha sendo vendida a preço de moto zero, moto mal acabada sendo vendida cara, e você vai ter que garimpar muito pra você achar uma moto boa num preço bom, porque não tá fácil moto usada. Então, esse é o pior momento pra se comprar uma moto usada. Eu lhe garanto, entendeu, Jotan? Não vale a pena esse desgaste e esse desgaste aqui. Não recomendo. Faça o seguinte, pega esses, você já juntou aí, porque você já, você falou o dinheiro da moto que você venderia mais um valor que você já tem. Então, vamos supor aí que você tem aí na faixa de 8 mil reais ou quase 10, que você tenha, talvez menos, vamos lá, vamos botar 8 mil reais que você tem aí na mão. pega esses 8 mil e aplica, faz uma aplicação de um ano e vai juntando o dinheiro. Junta o dinheiro. Não compra a moto esse ano. Deixa pra comprar ano que vem. Junta o dinheiro, cara. Faça as viagens. Rode. Use sua tenere. Rode, cara. Quando tudo desbloquear, acabar o lockdown, diminuir um pouco mais essa situação de pandemia, vai pra estrada, cara. Se reapaixone pela sua moto, faça uma bela de uma revisão e vai viajar, cara. Vai passear. Para de ficar colocando coisa na tua cabeça. Muitos brasileiros estão com isso na mente. Preciso trocar de moto. Preciso mudar de moto. Não precisa nada, cara. Vai rodar com tua moto. O que você tem que fazer é rodar. Vai rodar. Eu tenho certeza que você vai se reapaixonar por sua moto. Dá um banho de loja nela. Dá um polimento. Vai fazer troca de peça e vai pra estrada, Jotan. Vai passear, cara. E vai usar a moto no dia a dia. Tá bom? Pega parte desse dinheiro e vai renovar a sua moto. E guarda. Guarde dinheiro. Esse é o momento de poupar. Não é nem poupança que eu tô falando. Faça uma aplicação. Uma aplicação de um ano e vai colocando dinheiro. Nada de consórcio, tá? Não faça consórcio. Vou até colocar o card aqui, ó. Não faça um consórcio. Consórcio, quem faz é trouxa. Se os trouxas, assim como eu já fizeram consórcio, eu sou um trouxa em reabilitação. Fiz consórcio, cancelei no ano passado, então eu ainda sou um trouxa em reabilitação. Se você é um trouxa em reabilitação, termina o seu consórcio e nunca mais na sua vida faça isso, tá? Assista essa playlist aqui que eu dou várias dicas e o porquê de não se fazer consórcio. Então, Jotan, pega o teu dinheiro, aplica. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo link do Nubank, link de convite pra você entrar no Nubank e no Banco Inter. Lá você vai ter várias opções de aplicações, tá? Não é nada complexo, não é nada difícil. Rende, rende um pouquinho, mas rende. consórcio nem isso faz, tá? Então, pega teu dinheiro, aplica, deixa lá, cara, um ano, vai guardando dinheiro. E aí, daqui pra 2022, você vai ter uma visão muito mais tranquila, dinheiro guardado, uma boa grana pra você dar de entrada numa moto muito melhor. Inclusive, quem sabe até nosso CB500X0, entendeu? Você vai ter muito mais poder de barganha colocando uma entrada maior e financiando um valor menor, tendo menos juros e uma parcela mais leve. Então, pense nisso. Eu recomendo você juntar dinheiro e pegar uma CB500X 2022, tá? Pense nisso. Guarde o dinheiro. Mas pra isso, você precisa juntar dinheiro e ter mais de 60% do valor da moto pra dar de entrada. Por que que eu não recomendo você comprar esse ano? Porque a Honda não está entregando. Não adianta. Você vai lá na concessionária Honda, você vai tentar comprar, eles vão dizer que só entregam daqui a 90 dias, 60, 90 dias. Eles não vão entregar agora. Então, não adianta, cara. Então, pega o teu dinheiro, guarda. Compra ano que vem até mesmo uma CB500X0. Essa é a recomendação que eu lhe dou. Você dá 60% do valor da moto, show de bola, vai pagar uns juros menor, tenta um financiamento aí pelo seu banco, o banco que você é cliente, eles vão lhe dar uns juros muito baixos e você acaba tendo uma prestação menor, você dá uma entrada pancadona de 60% do valor da moto, você vai ficar muito mais contente. Vai tirar uma moto zero, vai ter moto por muito mais tempo, que eu vi que você é um cara que está 3 anos com a moto, você consegue ficar 5 anos com a moto, ou 4 anos e meio, ou 4 anos. Segura mais as pontas, tá? Junto o dinheiro, tá certo? Mas ó, vou pedir pra vocês aí inscritos, galera, deixa aqui a sugestão de vocês. O que vocês fariam no lugar do Jotan? Jotan, essa é a minha opinião. A partir de agora, você vai ler os comentários e vai pegar aí dicas dos meus inscritos, afinal de contas, isso aqui é uma comunidade, a gente troca ideia, a galera vai colocar aqui, galera, dá até sugestão, o que ele deve aplicar? Ele deve pegar esse dinheiro e aplicar em quê? Deixa aí a sugestão. Jotan, faça a aplicação e estude bem, com dinheiro não se brinca, tá? Então façam estudo antes, pesquise bem, onde você vai aplicar seu dinheiro, mas leia os comentários dos inscritos, a galera vai dar sugestão, vai dizer as experiências deles, deixem suas experiências pra o Jotan saber se vocês se deram bem, se deram mal, então galera, fiquem à vontade, comentem, Jotan, leia os comentários, é muito importante, porque esse vídeo aqui, a minha opinião, é parte das sugestões aí que você vai ter pra ajudar na sua escolha, tá bom? Um beijo, muito obrigado Jotan pela confiança, um beijo pra vocês também que me assistem, os mal acabado, eles mal acabado aqui do canal, um beijo, nós somos uma comunidade, a gente está tentando ajudar os nossos irmãos a poder tomar a decisão mais acertada. Galera, compartilhem esse vídeo, vamos chegar aos 200 mil, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo e querem me ajudar, mandam um pix, tá certo? Me sigam lá no Instagram, tem promoção todos os dias dos patrocinadores. E se vocês quiserem colocar um seguro na moto de vocês, aqui na descrição tem os contatos da BNP, tá? BNP, consórcio e seguros, eles fazem consórcio, mas é um negócio até engraçado. Meu patrocinador faz consórcio, eu critico consórcio. Em momento nenhum eles disseram, poxa, que negócio é esse? Você está criticando consórcio? eles não fazerem isso. Porque eles são uma empresa extremamente parceira aqui do canal e eles entendem que o que eu falo aqui é o que eu acho que é melhor pra vocês. Mas a BNP, ela vende seguro, é corretora de seguros, toma conta de todos os seguros das minhas motos e é uma empresa muito séria e o melhor de tudo. O desconto que vocês têm aqui vocês não vão achar em nenhum lugar. Então entre em contato com o Jonas ou o Renan da BNP Seguros e façam o seguro da moto de vocês. Eu garanto que vocês vão ter um belo desconto. Beijão, deixa o joinha ou deixa o dejoinha. Valeu, até amanhã.